Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui com o nosso programa que já está até virando um sucesso sobre perguntas e respostas na área de previdência, na área de trabalhista, na área de acidentes e doenças do trabalho. Iniciando agora a nossa gravação, eu quero esclarecer que esse programa foi gravado porque vai cair na época do Natal e a gente aqui vai estar fechado em função de uma reforma que estamos fazendo no escritório. Mas, dando atenção a vocês e se vocês quiserem fazer perguntas, como sempre fizeram, não tem problema. Na nossa próxima live ao vivo nós responderemos. Iniciando o nosso programa de hoje, eu passo a palavra para cumprimentar a vocês que nos assistem, a doutora Daniela. A doutora Daniela é da área especializada na área de previdência e vai cumprimentar vocês agora. Oi gente, boa tarde. Mandem suas dúvidas, a gente responde já na próxima live. Continuando, prosseguindo, temos aqui na nossa ponte esquerda o doutor Claudio, que tem especialização voltada para a justiça do trabalho e vai cumprimentar vocês também. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí por assistir e pela audiência. Estamos à disposição para sanar as dúvidas. Então, vamos falar de uma coisa assim que está agora, está no momento, né? Está todo mundo conversando. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, deu validade à revisão da vida. Essa revisão da vida atinge a um número considerável de aposentados. Então, se você se aposentou entre 2019 a 2009, você está dentro da possibilidade de ter a revisão da vida. Cada caso é um caso. Não existe uma regra que todos vão se beneficiar. Alguns sim, outros não. Nós estamos fazendo aqui a revisão da vida e não há necessidade de agendamento. compareçam aqui no nosso escritório. Teremos o prazer de atendê-los. Nosso atendimento é das 8h30 às 16h. Quero também aqui reforçar que nosso escritório estará fechado, em função do Natal e também do Ano Novo, 20 de dezembro a 7 de janeiro. Nesse período, nós estamos com o escritório fechado. Bom, falamos demais já. Vamos começar com as nossas perguntas. E essas perguntas têm vindo quase que cotidianamente para nós. A gente seleciona algumas mais importantes para levar ao conhecimento de vocês. Vamos lá. Tenho aqui do Valmir. O Valmir, ele mora no bairro da Saúde, na cidade de São Paulo. Ele pergunta, Como faço para que o tempo de recebimento do auxílio-doença seja contado para efeito da minha futura aposentadoria, doutora? Como é que faz isso? Oi, Valmir. Boa tarde. O auxílio-doença, ele vai ser contado quando você retornar para a empresa. Então, por exemplo, você ficou em benefício durante um ano, por exemplo, e logo após voltou para a empresa e retornou ao trabalho. Esse período vai ser incluso na aposentadoria. O problema surge quando ele tem a alça do auxílio-doença e a empresa manda embora e aí o que acontece, doutora? Aí você vai precisar recolher por carnê para ser contado como tempo de contribuição esse auxílio-doença. Então, pessoal, terminou o auxílio-doença, tem que haver uma contribuição. Não importa se for da empresa, se você estiver trabalhando ou se você não estiver trabalhando e a empresa mandou embora, você tem que contribuir um mês depois da cessação do auxílio-doença para que todo esse período do auxílio-doença que você recebeu seja considerado para efeito de aposentadoria. Olha, isso é importante, isso, viu? É bom vocês guardarem. Temos aqui uma segunda pergunta aqui e quem nos faz é a Olinda. Ela mora lá na cidade de Tatuí. Me disseram que depois de cinco anos recebendo a aposentadoria, eu teria direito à revisão? Como eu posso fazer? E aí, doutora, como é que faz? Oi, Olinda, boa tarde. Sim, você tem direito à revisão dentro de um prazo de dez anos. Então, contado da data que você recebeu a aposentadoria, você vai contar dez anos. Esses dez anos você pode pedir a revisão da sua aposentadoria. O fato de estar dentro de dez anos não quer dizer que tem direito. Existe a possibilidade de entrar com a revisão, não é isso, doutora? Isso. Esse prazo, que é o chamado prazo decadencial, é pra dentro desse prazo você pode pedir a revisão. Mas não necessariamente vai ter o direito na revisão. A revisão cabe quando houve algum erro do INSS na aplicação ou de tempo de contribuição ou no valor. Aí sim cabe a revisão. Isso. E agora com a revisão da vida. A revisão da vida toda também. Isso é importante isso, né? O prazo decadencial de dez anos. Isso. Muitas e muitos aposentados temos procurado com a revisão da vida. Realmente, a revisão da vida pode efetivamente aumentar o valor da aposentadoria de milhares de aposentados. Não quer dizer que é todo mundo. Cada caso é um caso. É importante estar procurando um advogado pra estar fazendo esse cálculo, avaliação, antes de dar entrada no pedido da revisão da vida toda. Isso é feito através de um cálculo do contador. Exato. E esse cálculo do contador é que vai dizer se a pessoa terá ou não o direito à revisão da vida. Mas vamos agora perguntar agora pro nosso doutor Cláudio aqui, o nosso ponto esquerda. E tem uma pergunta aqui que é o Carlos de Franco da Rocha. Ele faz a seguinte pergunta, doutor. Adquiri uma lesão na coluna cervical e lombar, razão de carregamento de peso no supermercado onde trabalho. O NSS deu alta e não tenho condições de retornar na mesma função. O que eu posso fazer? O patrão pode me mandar embora, doutor? Boa tarde, Carlos. Nessa situação de carregar peso, isso ocorre tanto em supermercado, os trabalhadores em metalúrgicas que carregam peso em excesso, são afastados. O NSS normalmente dá alta e ele retorna com as mesmas sequelas, às vezes até mais graves. Então esse problema da coluna foi por causa do trabalho dele, doutor? Por causa do trabalho. Pelo que o Carlos falou, foi pelo trabalho, porque parece que ele carrega peso em supermercado, feijão, arroz, açúcar, são fardos. E quando ele retorna, ele não tem condição de carregar. Então o que a gente sugere? Que converse com o patrão, ele não resolvendo, A gente propõe, tem que ser proposta uma ação trabalhista, procurando a justiça do trabalho, visando, obrigando a empresa a respeitar esse trabalhador com restrições. E a empresa não pode demiti-lo, porque ele adquiriu aquela doença. Pode ser considerada um ato discriminatório. Portanto, a gente pode procurar um advogado, ter o escritório doutor Marcio Silva Coelho, e propor uma ação contra a empresa, visando justamente colocar numa atividade mais amena, que respeite. O que acontece? Na maioria das vezes, a gente tem observado muito isso aqui. O trabalhador tem uma lesão na coluna, adquirida pelo trabalho, hora que caiu do andame de construção, hora erguendo um saco de cimento, hora carregando ou descarregando o caminhão. Essa lesão está ligada com o trabalho dele. Então, ele vai para o INSS, porque não aguenta de trabalhar, e começa a receber o auxílio-doença. E o auxílio-doença, às vezes, se prolonga, por dois, três, quatro, cinco meses, até vezes mais que isso. Quando ele volta para a empresa, o patrão, normalmente, ou normalmente eu não digo, mas costuma acontecer, o patrão já ter contratado um outro para trabalhar no lugar dele. Claro, o patrão não vai deixar um serviço por fazer parado. Ele vai e contrata um. Aí, aquela pessoa que ficou afastada e volta para o trabalho, passa a ser um problema para o patrão. O patrão já não quer mais ele. Ou porque suspeita que ele não vai ficar bom para produzir mais, ou porque já contratou um outro para trabalhar no lugar. Então, essas pessoas ficam à margem. Quer dizer, num trabalho. O que o patrão faz? O patrão fala, olha, volta para o INSS, que o INSS vai pegar você de volta para o auxílio-doença. E o empregado faz isso, vai no INSS. Porém, muitas e muitas vezes, o INSS rejeita esse retorno. O INSS recusa. Aí, o empregado pega e volta para a empresa. E chega para o patrão e fala, olha, não consegui, o INSS não me aceitou mais. Aí, o patrão fala, não, mas então nós vamos tentar uma segunda vez, que agora, quem sabe, com outro perito, você consegue. E isso se alonga com esse ping-pong por muitos e muitos meses. O trabalhador não recebe o salário, o trabalhador não recebe o benefício do INSS, e fica com a carteira sem baixa, achando que ainda continua na empresa. Isso não é verdade. Porque ou o patrão contratou um outro para trabalhar num lugar, ou o patrão pura e simplesmente absorveu o trabalho que aquela pessoa fazia e retirou o nome da pessoa da folha de pagamento. Então, quer dizer, não tem salário, não tem fundo de garantia, não tem INSS, não tem nada. Mas, como falta a baixa no contrato de trabalho, muitos ficam achando que ainda, de alguma forma, estariam vinculados à empresa. Isso não é verdade, pessoal. Você que se encontra nessa situação, você procure um advogado, venha nos procurar, que a gente pode ajudar você a sair dessa situação. Porque isso se eterniza. Vai ficar assim. A gente vê aqui situações dolorosas de trabalhadores passando necessidade, acreditando que, de alguma forma, ainda vai voltar a trabalhar ou vai para o auxílio-doença. Então, nesses casos, a gente está aqui e pode ajudar muito vocês, esclarecendo, orientando. Mas vamos para a próxima pergunta e essa daqui é para mim. Vamos lá. Ela fala o seguinte. Meu nome é Alexandre e moro na cidade de Adema. Veja só o que aconteceu com o Alexandre. Meu patrão me colocou para trabalhar na prensa. E eu sou auxiliar de serviço. Não sabia mexer com a máquina. Ela fraturou a minha mão esquerda. Fui para o auxílio-doença. Fiquei três meses. O NSS me deu alta. Fiquei com problema em dois dedos, que não flexionam mais. Sou registrado? Tem algum direito? Tem sim, Alexandre. Tem sim. Tem vários direitos. O primeiro deles é o auxílio-acidente, que a gente toda vez tem falado no auxílio-acidente, que é esse benefício, esse grande desconhecido da grande maioria dos empregados. O auxílio-acidente é um complemento que o NSS tem que pagar ao trabalhador através de um benefício mensal que o trabalhador recebe como compensação por aquela sequela que o Alexandre teve que dois dedos na mão não mexe e de tal forma que chega no final do mês o trabalhador recebe o auxílio-acidente e também recebe o salário, seja na mesma empresa ou outra empresa qualquer. Não importa. O valor do auxílio-acidente não é pouco, não. corresponde, a grosso modo, mais ou menos a metade do salário que a pessoa recebia quando sofreu esse acidente. Então, vamos lá. Recebe o auxílio-acidente e recebe também o salário. Não é auxílio-doença, que muita gente confunde. Não estou falando do auxílio-doença. O auxílio-doença termina depois de dois, três, quatro meses. Termina. O auxílio-acidente se projeta mês a mês até o dia da aposentadoria da pessoa. Se faltar dez anos, serão dez anos pagos de auxílio-acidente mês a mês para o trabalhador. Olha que é um benefício socialmente relevante, importante, porque vai ajudar aquele trabalhador que apresenta uma sequela derivada de um acidente do trabalho e vai compensar a perda da capacidade de trabalho daquele trabalhador em função da sequela com o pagamento do auxílio-acidente. Portanto, não é de graça não e vocês façam valer aos seus direitos. E é importante, desculpa, é importante também dizer que pode trabalhar registrado recebendo o auxílio-acidente. Que muitos pensam que não pode. Então, você vai poder estar recebendo o auxílio-acidente e trabalhar registrado. Outras vezes, também, doutor, pegando o carona aí na conversa, que é interessante, o auxílio-acidente, tem muita gente, muito empregado que supõe, que seria o patrão que pagaria. Então, fica temeroso de entrar com o processo, porque acha que é o patrão. Esse tipo de benefício não é o patrão que paga. Esse tipo de benefício, quem paga ou deixa de pagar, é o INSS. Doutor Cláudio, ia falar alguma coisa aí? Isso, aproveitando que, no caso desse rapaz, ele sofreu um acidente e não tinha experiência quando ele foi operar a máquina. Então, nesse caso, cabe um pedido de indenização material, moral, em razão da responsabilidade da empresa que não se atentou à segurança do empregado. Vamos explicar isso um pouco mais detalhadamente. Que nem o caso, era um trabalhador de serviço geral que foi contratado para trabalhar numa prensa. Por que acontece isso? Porque o salário do auxílio do trabalhador de ajuda de geral é menor do que o do precista. Precista é uma função especializada. Então, para economizar, muitos patrões, não digo todos, mas alguns patrões fazem o seguinte, colocam para trabalhar um auxiliar geral numa prensa e acontece esse acidente. Nesse caso, além do auxílio-acidente que nós conversamos aqui, tem uma outra indenização por falha do patrão em contratar uma pessoa inespecializada a mexer com uma máquina potencialmente perigosa, como é a prensa. Então, havendo um acidente e esse acidente provocando uma sequela, o patrão é obrigado a indenizar. Aí, muita gente me fala, mas doutor, eu ainda estou trabalhando na firma. Se eu fizer isso, o patrão vai me mandar embora. É verdade. Vai mesmo. Agora, quando a pessoa sai da empresa, está liberada para procurar os direitos. Pode ser que nessa época já tenha ocorrido a prescrição, passou muito tempo e não dá mais para responsabilizar o patrão. Pode ser que não. Se o patrão mandar embora um ano, dois anos, ainda está em tempo de entrar com essa ação contra o patrão. Então, são duas ações. Uma contra o INSS, que é o auxílio-acidente que a gente fala aqui em todas as nossas lives, em todas as nossas gravações. E outra, a ação de responsabilidade civil que o doutor Claudio acabou de mencionar contra essa sim, contra o patrão. Vamos agora fazer uma pergunta para a doutora Daniela, que está muito quietinha aqui do meu lado. Vamos lá. É o Carlos da Moca. É também sobre a revisão da vida. Tem vindo muita pergunta para nós sobre a revisão da vida. O pessoal está realmente querendo saber, está interessado. O Carlos da Moca é exatamente isso. Ele pergunta, cabe revisão da vida, da vida toda, para todos os aposentados, doutora Daniela? Todo mundo pode entrar com essa ação ou não? Não, Carlos. Infelizmente, não. A revisão da vida toda, ela vai abranger o prazo decadencial. O que é esse prazo decadencial? A partir da data que você recebeu sua aposentadoria, vai contar o prazo de 10 anos. Isso vai se estender somente até 2019. Quando houve a mudança da lei, não vai ser mais aplicado a revisão da vida. Então, quer dizer que é de 2019 a 2009, quem pode entrar com a ação de revisão, doutora? Isso ainda dá para ser discutido, doutor Vargas, porque tem entendimentos que é da data do recebimento da aposentadoria. Então, entraria, vai, como estamos já no final do ano, entraria de 2013 a 2019. O melhor a fazer é vir aqui no escritório para a gente orientar. É como eu falo, cada caso é um caso, né, doutora? Exatamente. Outro conselho que a gente dá aqui, importante, pegando carona aqui no assunto que nós levantamos, é a questão da aposentadoria por invalidez. Tem direito à revisão da vida? Tem. Como as demais aposentadorias. Porém, nesse tipo de ação, ocorre uma situação perigosa, não é verdade, doutora? Sim. É o seguinte, você entra com a ação de revisão de um aposentado por invalidez, o procurador do INSS pode requerer ao juiz que faça uma perícia médica para saber se as condições de invalidez ainda se fazem presentes. Ora, o trabalhador vai pedir uma revisão e, de repente, está sendo questionado o direito de receber a aposentadoria por invalidez, principalmente se o perito disser que ele recuperou a capacidade. Então, esse tipo de ação, nessa situação, nós não fazemos. E nem recomendamos que os que estão nos ouvindo agora e sejam aposentados por invalidez, façam. Porque corre o risco de terem a aposentadoria cancelada, uma situação dolorosa e que não vale a pena arriscar. Melhor não mexer nessa parte. Tá bom? Bom, vamos fazer agora uma pergunta. O Mário, da Zona Norte, ele faz a seguinte pergunta, doutor Claudio. A empresa é obrigada a depositar meu fundo de garantia durante o período que estiver afastado pelo INSS em razão de acidente do trabalho que sofri na empresa, doutor? Ela é obrigada ou não, hein? Sim, Mário, boa tarde. Quando todo trabalhador que sofre um acidente do trabalho e fica afastado pelo INSS, que reconhece aquele acidente, a empresa é obrigada a depositar o fundo de garantia. Isso é lei. Da lei. Então, ela impõe a empresa depositar. É porque o acidente de trabalho, o afastamento do acidente de trabalho é considerado como tempo efetivo de trabalho. Exatamente. É como se a pessoa estivesse trabalhando. Então, o recolhimento do fundo de garantia é devido, sim. E não só o fundo de garantia. E quando ele retornar, ele tem direito à estabilidade. Sim, sim, à estabilidade de um ano. De um ano. Outra coisa. Tem aqui mais uma pergunta para o doutor Cláudio aqui, que é o seguinte. A Noeli da Lapa pergunta, doutor, a empresa é obrigada a fornecer EPI ou não? E o que é EPI, vai? Perfeitamente. Noeli, boa tarde. EPI é equipamento de proteção individual. Dependendo da atividade, a empresa, ela é obrigada a fornecer esses equipamentos. Quando há risco, né? Isso. Se é uma empresa que faz voltada à limpeza, então ela tem que fornecer botas, luvas, ambientais, se é uma metalúrgica, ela tem que fornecer protetor de audição. Perfeitamente. Então, isso são os EPIs. A empresa, ela é obrigada e ela não pode cobrar por esses equipamentos. Nem uniforme, salvo se a pessoa pedir mais um. Esse segundo pode. Mas o equipamento em si de proteção não pode ser cobrado. é uma norma que obriga a empresa, a todo empregado, a ter esse equipamento sem nenhuma cobrança, sem nenhum adicional. Qual é a importância disso? A importância disso é que se acontecer um acidente e o trabalhador não tiver sem a proteção necessária, o patrão tem que responsabilizar tem que ter vai ser responsabilizado por uma indenização, tem que pagar uma indenização, porque deixou ou não forneceu o equipamento de proteção individual àquele trabalhador que acabou se acidentando. Bom, vamos para uma pergunta também. Essa é bastante envolvente porque envolve uma categoria meio que esquecida e que, enfim, é muito importante devido ao número de pessoas que trabalham nessa produção que agora eu vou dizer. meu nome é Fátima de Barros, Fátima Bezerra e moro em Santo André. Trabalho como doméstica registrada. Limpo a casa, arrumo as camas, lavo e passo as roupas, preparo o café da manhã, almoço e janta. Comecei a sentir dores nos braços e nas costas. Fui no médico que me recomendou me afastar do trabalho. Vendo o seu programa, pergunto se esses problemas não seriam por causa do trabalho? Sim, Fátima. Muito provavelmente é. É lógico que nós não podemos afirmar porque tem gente que tem uma lesão provocada pelo trabalho ou agravada pelo trabalho e tem outros simplesmente que sofrem problema de coluna ou de ombro por outras razões que não se ligam ao trabalho. Aqui também cada caso é um caso. Mas existem milhares e milhares de empregadas que sofrem de lesão na coluna e de movimento repetitivo que eu já já vou explicar o que é isso. A lesão na coluna é isso levantar o colchão para arrumar a cama trocar a roupa da cama é lavar a roupa é limpar o piso é um serviço pesado principalmente para uma estrutura feminina para uma mulher então acaba aí surgindo as lesões na coluna como também surgem as tendinopatias as tendinites derivadas do movimento repetitivo lavar prato enxugar prato preparar comida fatiar alimento limpar vidro e por aí vai esses movimentos repetitivos causam uma doença chamada tendinite essa tendinite e essa lesão na coluna podem estar ligados sim Fátima ao seu trabalho é muito comum ver isso entre as empregadas domésticas também as faxineiras toda essa situação que nós acabamos de falar que eu acabei de falar dá direito ao auxílio acidente de 50% que a gente vem falando aqui não é auxílio doença não é isso que eu estou falando eu estou falando do auxílio acidente única exigência da lei é que as pessoas trabalham como empregada doméstica tem que estar registradas aliás todo tipo de auxílio acidente só é dado aos trabalhadores registrados aqueles que não são registrados autônomos ou MEI infelizmente acontecendo um acidente ou ficando com uma doença gerada pelo trabalho não terá direito ao auxílio acidente daí a importância que é o trabalho registrado uma garantia muito maior e mais eficaz do que o MEI ou o trabalhador autônomo bom vamos fazer agora uma pergunta para a doutora Daniela que ela está quietinha aqui então vamos lá falar é justamente sobre o interessante aqui é o Mariano de Guarulhos ele pergunta recebo adicional de insalubridade tenho direito a aposentadoria especial doutora aproveita já explica o que é PPP tudo isso vamos lá Oi Mariano boa tarde então assim primeiro o adicional de insalubridade é na área mais trabalhista né doutor Cláudio então assim não quer dizer que você tenha direito na aposentadoria especial tá porque o INSS para considerar esse período como especial é necessário apresentar o PPP e o laudo técnico e o que é o PPP doutora o PPP é um perfil profissiográfico previdenciário que a empresa fornece mediante a esse laudo técnico tá e o que é descreve o que o PPP doutora o PPP ele vai descrever qual é o risco que ele está ocorrendo quais por exemplo o ruído qual é a medição desse ruído a intensidade a intensidade então esse PPP vai vir descrevendo todas as funções que você trabalhou na empresa então é esse documento que vai ter que juntar no INSS para ser considerado como especial então o período de aqui o adicional de insalubridade é um adicional que você recebe no salário para efeito trabalhista e não para aposentadoria o que acontece muitas vezes com o PPP e a gente tem visto isso demais é o seguinte a pessoa trabalha em condição insalubre e ao sair da empresa não pede não solicita o PPP não solicita o logotec e vai trabalhar em outras empresas e tudo mais aí no dia da aposentadoria o trabalhador fala mas eu preciso me valer do meu direito porque eu trabalhei em condição insalubre eu quero ser beneficiado simplesmente porque quem trabalha em condição insalubre recebe recebe 40% a mais no tempo se homem e 20% se for mulher então é importantíssimo isso porque o PPP vai abreviar o tempo de contribuição mas trabalhador lá na década de 80 90 por aí vai trabalhou 10 anos na empresa mas não pediu o PPP simplesmente porque desconhecia isso acontece demais de monte aí no dia da aposentadoria passado mais 15, 20 anos o INSS chega a pessoa está crente que vai ser considerado aquele trabalho como insalubre entendeu porque era em condição de insalubre vamos dar um exemplo aqui mas o INSS chega e fala olha eu preciso do PPP e do laudo técnico aí o empregado fala laudo técnico PPP o que é isso aí é essa explicação que nós estamos dando o empregador vai para a empresa a empresa às vezes está fechada entendeu e aí meu amigo acabou você trabalhou um tempo de insalubridade significativo e não vai ser considerado para efeito sua aposentadoria qual o nosso conselho de todos aqui que estão aqui ao meu lado é que você no dia que sair da empresa peça o PPP peça o laudo técnico e guarde com você que ele pode ser útil no dia que você se aposentar inclusive aproveitando vamos lá nessa seara tem muitos que trabalham em condições insalubres e a empresa não paga a insalubridade também então dependendo do aí é uma outra coisa é uma outra coisa tem o adicional tem o adicional de insalubridade que é aí que o doutor Claudio está falando que é o salário repercute em um salário e tem o PPP que repercute na aposentadoria são duas coisas diferentes pode prosseguir doutor porque o adicional de insalubridade sendo reconhecido em juízo ele pode ser usado na aposentadoria porque muitas vezes a empresa não paga sob alegação que ele não trabalha em insalubre então ele tem direito sim mediante a procura do juiz trabalhista em que ele vai pedir um perito determinar uma perícia e nessa sentença ele vai usar também na aposentadoria pode repercutir é verdade doutor pode repercutir então o ideal é ter o PPP mas não tendo o PPP e havendo um trabalho insalubre que não é pago pelo empregador então a sentença que daí sai da justiça do trabalho vale para efeito de consideração de tempo de insalubre para a aposentadoria bom agora vou fazer uma pergunta para mim estou meio esquecidinha aqui mas vamos lá essa é uma pergunta interessante que envolve também um grande número de pessoas o nome é Rogério ele é de Hermelino Matarazzi pergunta quem sofreu um acidente e perdeu uma falange do dedo na serra tem direito a estabilidade? e o auxílio-acidente que vocês tanto falam? vamos dividir essa pergunta em duas partes eu falo do auxílio-acidente e depois o doutor Cláudio fala da outra parte da pergunta se tem direito a estabilidade ou não veja bem pessoal a perda de uma falange de um dedo ela implica uma sequela que reduz a capacidade de trabalho daquele trabalhador o manuseio de peças a dificuldade em pegar coisas às vezes ele fica com uma com uma unhazinha chamada unha trófica que dói pra caramba então não é só a perda em si de uma falange do dedo é também um prejuízo na mão que grande maioria dos trabalhadores mas quase totalidade vale das mãos pra trabalhar qualquer déficit na mão ele percute negativamente na capacidade de trabalho o braço todo só faz sentido se houver dedos que trabalhem se não houver dedos o braço todo não vale nada então não é porque a pessoa se preocupar mas eu perdi só uma falange tem direito sim tem direito o auxílio-acidente de 50% então existe um batalhão uma verdadeira legião de trabalhadores que sofreram um acidente perderam uma falange duas às vezes o dedo sabe tem alta do INSS e fica por aí sem saber que teria o direito de receber o auxílio-acidente e a grande vantagem é que no acidente do trabalho o direito de ação não prescreve o que eu quero dizer isso vamos trocar em miúdo é que se o trabalhador tiver a prova do acidente ocorrido há 10 anos 15 anos atrás dá para entrar com a ação do acidente do trabalho diversamente de outro tipo de ação a ação do acidente do trabalho é imprescritível então tem direito desde que tenha a prova desse acidente pode ser um documento pode ser uma testemunha enfim muitas vezes quando acontece um acidente a pessoa tem um boletim de ocorrência porque foi atropelada indo para a empresa e tudo mais então tudo isso dá direito sim ao auxílio-acidente agora vamos passar a bola para o Dr. Claudio falar sobre a estabilidade decorrente desse acidente então a estabilidade vai depender do ramo de atividade da sua empresa se se tratar de uma metalúrgica a estabilidade legal são de 12 meses no entanto há convenção coletiva em que são acordos firmados entre os sindicatos do empregado com o sindicato das empresas que ampliam esse tempo de estabilidade às vezes para 24 meses 33 ou até a estabilidade até ele se aposentar se a empresa pode demitir pode desde que ela indenize esse tempo da estabilidade a lei ampliou significativamente a abrangência do auxílio-acidente o auxílio-acidente agora é devido não somente para que ele se acidentem dentro da empresa mas todo e qualquer tipo de acidente desde que o trabalhador tenha a carteira registrada e ficar com sequela dá direito ao auxílio-acidente também quem vai falar melhor do que eu é a doutora Daniela que está aqui o que é isso doutora? o auxílio-acidente previdenciário ele é é um acidente de qualquer natureza um acidente de qualquer natureza então se você caiu em casa na rua que não está ligado à empresa você tem direito nesse benefício ele é pago também 50% se ficar com sequela se ficar com a sequela pode ser andando de bicicleta qualquer tipo de acidente jogando bola lavando o quintal por aí vai jogando bola e aí doutora? e aí você pode estar solicitando esse benefício normalmente o INSS não concede né então é procurar um advogado se você tem essa redução procurar um advogado que possa estar entrando com o processo para você que tem o direito e pode estar trabalhando registrado e recebendo esse benefício a verdade é que o INSS quanto a concessão do auxílio-acidente especialmente não divulga ele tem uma abordagem comercial ou seja ele visa o lucro então o que ele faz ele não concede o benefício a pessoa que teria direito de receber simplesmente não porque ele considere que a empresa que a pessoa está boa mas simplesmente porque ele não quer pagar e também ele se apoia no fato de que o trabalhador não sabe que existe um acidente de qualquer natureza ficou com um punho que não mexe um cotovelo que dói um ombro e teria direito caiu da bicicleta tem a carteira registrada ficou com problema mas não recebe não recebe porque o INSS deveria de pagar mas não paga não paga qual é qual é a estratégia comercial do INSS é essa que eu acabei de falar dá alta para todo mundo espera aqueles que forem na justiça reclamar pelo seu direito aqueles que forem são muito poucos eles conhecem a lei então a grande maioria fica por isso mesmo sem sequer saber que poderia receber um benefício que muito ajudaria na sua vida futura bom vamos agora fazer uma pergunta para o doutor Cláudio bom vamos lá doutor a Miriam de Pinheiros ela pergunta doutor qual é o prazo para a empresa pagar as verbas recisórias eu estou há mais de dois meses ninguém me paga como é que é isso não Miriam boa tarde o prazo legal são dez dias para a empresa pagar as verbas recisórias e se não pagar doutor o que acontece se não pagar ela tem que procurar um advogado para entrar com uma ação trabalhista procurar o poder judiciário trabalhista para poder obrigar a empresa tem multa às vezes tem multa a empresa se ela não pagar nesse prazo ela paga a multa acrescida de um salário ela tem outras multas e por isso ela tem que procurar um advogado até porque as verbas recisórias são verbas alimentares trata-se de do alimento a sobrevivência do trabalhador por isso tem que procurar um advogado para defender seus direitos e receber essas verbas muito bom agora vou perguntar para doutora Daniela existe muita gente que trabalha e contribui como MEI e a pergunta que sempre me fazem é o seguinte eu contribuo como MEI posso me aposentar doutora? como é que é isso? Solange boa tarde então o MEI ele é a contribuição dele ele é de alíquota de 5% então só vai valer para as aposentadorias por idade então se de repente você está próximo de uma aposentadoria por tempo de contribuição o ideal é você pagar a diferença fora do MEI dos 20% mas por que? porque a alíquota é de 5% no MEI então para a aposentadoria por tempo de contribuição a alíquota é de 20% então você teria que recolher esses 15% por fora para ser incluso como tempo de contribuição para a aposentadoria por tempo de contribuição mas dá para aposentar sim olha como é importante esses detalhes na verdade a legislação previdenciária que já era complexa ficou mais complexa ainda com a reforma da previdência então tem muita gente que tem direito mas não sabe que simplesmente porque a legislação mudou e não sabe como como ver como proceder nós estamos aqui e não há necessidade de agendar a gente orienta vocês nessas questões e todo mundo tem está na rua em tudo quanto é lugar as dúvidas sobre previdência atuamos em todo o estado de São Paulo tá pessoal agora fazer uma pergunta também bastante abrangente todas as doenças do trabalho de uma maneira geral a grande maioria dos trabalhadores não sabe que teriam direitos uma doença uma lesão gerada pelo trabalho e às vezes eu vejo também alguns nem mesmo alguns advogados dominam completamente a área da infortunística essa é a área que nós trabalhamos poucos advogados são votados para essa especialização da área de infortunística o acidente as doenças do trabalho relacionadas ao ambiente de trabalho e por aí vai tem aqui o nome tem o Pedro Pedro da Silva ele mora em São João do Miriti ele diz sou carteiro há quatro anos de uns tempos para cá comecei a sentir uma dor muito forte na coluna trabalho na triagem e entrego as cartas a bolsa das missivas as cartas que transporto de porta em porta é bastante pesada será que isso é que está fazendo minha coluna doer já recebi o auxílio doença mas a dor continua será que tem algum direito tem sim Pedro muitos carteiros tem o problema que você tem carregar aquela bolsa andando quilômetros e quilômetros nas ruas entregar as cartas muitas vezes além disso é bastante comum ter cachorro que ataca o carteiro o carteiro toca a campainha e vê o cachorro com tudo entendeu e a pessoa às vezes na corrida se machuca tem esse tipo de situação também que envolve carteiro tem o movimento repetitivo que o carteiro tira do bornal ele carrega as cartas quando faz a triagem então tem o movimento repetitivo a provocar tendinite tem a lesão da coluna também todos esses tipos de lesões são relacionadas também com os carteiros e esse tipo de lesão dá direito ao auxílio acidente de 50% que nós estamos falando aqui e nós vamos insistir nesse ponto sempre porque o desconhecimento é quase que total em relação ao auxílio acidente de 50% inclusive tem um problema psicológico que os carteiros enfrentam com relação aos assaltos e ele começa a ter aquele problema psicológico ele sofre problema sério porque muitas vezes agora o carro a perua do correio é assaltada e a pessoa o carteiro o motorista da ECT empresa de correio de telérico fica sob a mira de uma arma entendeu e muitas vezes o criminoso está nervoso e com o dedo já encostado no gatilho isso dá a pessoa um pavor muito grande porque a pessoa não tem como reagir a arma está apontada e essa situação de angústia às vezes provoca doenças emocionais na pessoa essas doenças emocionais relacionadas a um episódio traumático como esse dá direito também ao auxílio acidente de 50% não é isso todos os dias gerando um problema psicológico muito acontece muito isso acontece com os agentes penitenciários também nas revoltas que acontecem nos presídios na parte dos adolescentes também na FEDEM agora não é mais FEDEM a Fundação Casa a Fundação Casa causa essas rebeliões fica ameaçando jogar o trabalhador do muro ou com uma faca então a pessoa desenvolve um trauma emocional muito grande que acarreta depressão acarreta crises de choro síndrome do pânico e por aí vai então se você foi vítima de uma situação igual a essa saiba que trabalhando registrado você teria também o direito de receber o auxílio acidente de que nós tanto falamos aqui no nosso programa agora vamos fazer uma pergunta para a doutora Daniela que está aqui do meu lado mas eu me perco aqui está aqui pronto já achei o Fábio da Vila Guarani doutora ele pergunta pode ter caso de diminuir o valor da aposentadoria na revisão da vida toda doutora por que? Oi Fábio boa tarde sim pode ter o perigo de estar diminuindo o valor da sua aposentadoria por isso que é importante que você antes de entrar com o pedido da revisão procurar um advogado para que ele possa fazer um cálculo para ver se realmente é possível essa revisão e se vai ser vantajoso para você essa revisão a revisão pode aumentar ou pode diminuir então o que a gente fala aqui cada caso é um caso e precisa de um contador para bem avaliar esse ponto para saber se vale a pena ou não se é viável ou não a entrada com a aposentadoria revisão da vida agora o Fernanda Fernanda de Guape ainda para a doutora se eu pedir a revisão da vida toda o pagamento da aposentadoria será suspenso enquanto o processo estiver andando doutora? Oi Fernanda boa tarde de forma alguma você vai continuar recebendo o valor da sua aposentadoria normalmente o que pode acontecer é na data que sair o juiz determinar vai oficiar o INSS para estar alterando o valor da sua aposentadoria aí sim altera o valor mas provavelmente para mais benéfico né vamos mais uma pergunta para a doutora aqui tem mais uma que é a Vanessa do Ipiranga doutora ela pergunta é necessário pedir a revisão da vida toda ou o INSS vai fazer isso automaticamente Oi Vanessa boa tarde não o INSS não faz automaticamente você tem que solicitar tá então é necessário que você procure um advogado para que ele possa fazer esse cálculo para ver se é vantajoso para você dar entrada no pedido da revisão e fazer valer esse direito exato bom agora vamos perguntar para o doutor Cláudio que está aqui a norma lá de Santa Mara ela pergunta uma coisa que sempre às vezes acontece a empresa mudou para outro estado doutor como fica a situação dela hein então norma boa tarde de acordo com o contrato firmado entre empregado e empregador a empresa tem que seguir o contrato e ela não é obrigada a seguir a mudar de estado a empresa ela tem que acertar as verbas agora caso haja concordância de você seguir a empresa então é possível sim você manter o contrato mas caso contrário a empresa tem que encerrar rescindir o contrato porque você não é obrigado a segui-la tem outra ela recebe tudo? recebe tudo tem uma outra pergunta interessante que é bastante recorrente entre os trabalhadores na minha empresa tem uma o Elton lá de Santo André que nos pergunta na minha empresa tem uma pessoa que anota o horário da gente quando entramos e saímos mas não anota corretamente cabe alguma medida doutor? como é que é isso e por que a empresa faz isso? exatamente a empresa faz justamente para não pagar a hora extra essa situação a gente fala que é o horário britânico então anota e as vezes a empresa quer se aproveitar do empregado uma pontualidade exata exato ele obriga o empregado por aquele salário que ele já paga não quer aumentar e obriga o trabalhador a trabalhar mais a se sujeitar a aquela situação e não quer pagar o empregado já está cansado trabalha além do horário que a lei prevê e na hora dele anotar um ponto ou ele fazer prova na justiça do trabalho o cartão está naquele horário britânico que não é bado as medidas é lógico é uma ação trabalhista é verdade é verdade para poder receber ressarcir e receber essas horas extras que afinal é um direito do trabalhador exatamente tem agora uma pergunta para mim que abrange muita gente vocês vão ver meu nome é Marcelo moro na cidade de Campinas trabalho num frigorífico da região colocando peças de carne de 40 quilos na câmara frigorífica não aguento mais de dor e a radiografia mostrou que estou com problema na coluna vertebral sinto dores que vão até as minhas pernas o INSS já não me aceita mais teria mas teria direito teria algum direito além do próprio auxílio doença tem sim Marcelo é o que nós falamos aqui a lesão na coluna ela é tem assim estágios digamos assim o o primeiro estágio a pessoa tem a lesão mas consegue se recuperar volta a trabalhar tem o segundo estágio que a pessoa tem a lesão se afasta mas não há remissão completa da lesão a pessoa a pessoa fica com a incapacidade parcial não consegue mais erguer peso porque a coluna dói muito e quem sofre de coluna sabe a dor que é então essa pessoa nessa situação tem direito de receber o auxílio acidente de 50% que nós falamos aqui não é contra o patrão não é auxílio doença é auxílio acidente para o trabalhador que ficou com uma lesão na coluna em razão do esforço sobre esforço grande de carregar peças de carne do caminhão para a câmara frigorífica outra lesão bastante comum entre os trabalhadores do frigorífico é o movimento repetitivo é a as tendinopatia pega uma peça de carne vai separando de acordo com os tipos contra filé filé mignon alcatra e por aí vai isso quem faz é o açougueiro quem trabalha em frigorífico sabe disso e usa o destro da mão para poder cortar as peças de carne de acordo com o tipo de carne a pessoa faz isso direto sem parar dia após dia mês após mês ano após ano e aí surge uma tendinopatia a pessoa não consegue mais mexer numa faca por causa que dói os dedos às vezes é o punho às vezes é o cotovelo às vezes é o ombro todo mundo fala bursite mas a bursite que dá no ombro é causa muitas vezes provocada pelo trabalho como esse trabalho repetitivo que os açougueiros e quem trabalha em frigorífico em geral sofre bom última pergunta aqui para a doutora Daniela então vamos lá tem o Miguel de Santana ele diz o seguinte me aposentei em junho de 2021 tenho direito a revisão da vida toda doutora? Oi Miguel boa tarde não tem infelizmente não porque a sua aposentadoria já é a lei que está em vigor a lei nova a lei nova então não vai entrar na revisão da vida toda a revisão da vida toda só vai ser aplicado até 2019 que foi a mudança da lei então no seu caso aqui não é abrangido a revisão da vida toda bom estamos encerrando aqui a nossa gravação de hoje sempre lembrando que é uma gravação nós voltaremos retornaremos com as nossas lives a partir do dia 9 façam as perguntas que serão respondidas ao vivo na medida do possível que nós recebemos muitas perguntas mas separamos aquelas mais interessantes para responder para as nossas despedidas o doutor Claudio da esquerda para a direita boa tarde obrigado pela audiência e façam valer seus direitos procurando os advogados especialistas na área previdenciária trabalhista procurem conforme indicado pelo telefone pelo whatsapp doutora Doniella boa tarde a todos um bom natal um ano novo próspero e até dia 10 mais uma vez pessoal agradecemos a atenção de vocês desejo a todos nosso escritório desejo a todos que nos assistem um feliz natal um próspero ano novo e até dia 9 quando voltaremos com a nossa live um abraço pessoal tchau tchau